E eu vou conseguir aí esse jazigo pra poder doar aqui também, pra sortear por os ouvintes, né? Não, se o meu cumpadre não tem jeito não, né? Vamos ver, eu não sei não, mas tá entrando na disputa, porque o cumpadre Bartolomeu tá muito querendo esse jazigo. É o que eu ia falar, ele vai tentar ganhar esse jazido porque ele tá querendo ele ganhar. Eu tô querendo ganhar pra poder pôr o cumpadre Bartolomeu lá. Não, faz isso não, eu não quero nem entrar nesse sorteio não. Vocês não viram esse homem dormindo ainda não. Aí o irmão dele já me contou a situação que é, marca e fala de mim, mas ele marca de ir na rua. Dorme tanto que os outros pensam assim que a Pax é o SAMU, vem pra poder ver se morreu mesmo ou tá dormindo ainda. O irmão dele me contou, o irmão dele falou essa semana, mas ficou de lá no centro lá. O homem praticamente morreu lá, foi olhar pela janela lá da tapera dele, tava lá. Tava lá falecido de lado lá. Diz que quase que chamou, falou seu Candinho, eu acho que dessa vez ele foi mesmo. Falei, não, então me deixa aí de uma argolinha, manda a funerária buscar aí. Chegou lá, já tinha até, gente, quando chegou na casa desse homem já tinha uns dois, três urubus já cercando a casa lá. Quando nós pegou ele assim, aí falou, eu já comecei a chorar, eu fico emocionado só de lembrar. Eu fico emocionado, falei, é, compadre, Bartolomeu, eu sabia que em 2020 você não passava não. Porque a gente conhece, né, quando a gente vê a situação do cidadão assim, numa tosse, vem a seca, pôde, desça, morrendo ao vivo aqui, tendo que encerrar o programa mais cedo. Aí eu falei, é, compadre, dessa vez não vai não. Aí a irmã dele, aí você vê, seu Candinho. Falei, você morreu? Não, pelo cheiro já tá, já não é de hoje. Aí ela falou pra mim, não, seu Candinho, mas ele tá assim, não tem muito tempo não, ele tava vivo até a hora do almoço. Falei, sua, tem certeza? Falei, tenho, falei, mas a senhora viu ela andando? Antes, ela falou, tu andou, ainda tá aqui descascando a cebola aqui fora, ainda aqui, e contando caso pra mim. Agora ele ainda tá, então, ele tá morreu, foi pouco tempo. Ela falou, foi, falei, pra você ver aí, como é que o ser humano não vale nada, já tá fedendo, já apodreceu já o homem, tem poucas horas já. Aí já chegamos lá, a Maristela, lá da saúde, já veio pra ver também, falou, é, agora nós vamos ter que arrumar dois caixões reforçados pra poder pôr dentro. Fomos pegar, a gente pegou pelos carros que eu ia lá, foi puxando o homem, e ele morto lá em cima da cama. Falei, ei, compadre, nunca pensei que eu ia velar você, esse ano ainda, né? Dá o buraco aberto ainda. Tudo, porque o homem não vem de arrumar mesmo uns trapos, não, o homem não vem sem roupa ainda, pra piorar. Não, o pior é que a verdade, esse meu cumpadre. Ô, coisa horrível, gente. Falei, morrer sem dignidade desse jeito. Já adoro, adoro, a Lina estiver escutando, ela sabe que a verdade. Foi puxando o homem. Quem que aguenta esses homens aí? Tanto é que o enfermeiro lá falou, gente, joga pelo menos um pano em cima da biromba do homem. Eu decobri, o homem fez. Nós tavam enterrando, ele já tava putando dentro do caixão lá, e começou a acordar lá, falou, gente, eu tô vivo. Falei, cala a boca, você não sabe nada não, joga até aí em cima. Você tá querendo saber mais que a doutora, mais que a dona Maristela da saúde. Não queria enterrar, mas ele teimou de não querer se enterrar, voltou pra cá. Aí, compadre, como é que a gente conta tanta verdade aqui, né? É. É. É.